Bom dia a todos. Desejo agradecer a valiosa presença de todas as senhoras e senhores participantes. Quero agradecer muito especialmente a esta mesa diretora que foi instalada aqui e vou fazer em nome da doutora Sadia, que é representante da Unesco, Sadia Beatriz Santos Vegas, que é representante da Unesco para esse nosso evento. Em nome dela agradeço a todos os outros da mesa, mas em particular ao professor Felipe Sartori Siguro, que é o secretário executivo do Ministério da Educação e aqui represento o senhor ministro da Educação. Como o senhor sabe, o presidente Bolsonaro não designou ainda o ministro de Educação, mas o professor reitor, o atual ministro, foi convidado e vai ser o secretário de Educação de São Paulo, parece. Não é isso mesmo? Então ele não pode estar presente, mas temos o enorme prazer de receber o professor Siguro. Para aqueles que não sabem dessa história, o professor Siguro é do secretário executivo do MEC. E ele foi a primeira pessoa que me atendeu com muita gentileza quando eu fui visitar o ministério e pedir o apoio do Ministério da Educação para esta conferência. Muito obrigado, professor Siguro, pelo seu apoio. Depois também eu tive o prazer de procurar o professor Carlos Alberto Sepa de Oliveira. O professor Carlos Alberto Sepa de Oliveira, conhecido de todos nós, ele ontem esteve ocupadíssimo juntamente com o Paulo Alcântara, observando o desenrolar do Enem com 5 milhões de alunos em todo o Brasil participando desse exame. O professor Sepa, presidente da Fundação Sérgio Rio, somos bons amigos e colegas. Não sei se eu posso dizer, professor Sepa, há 47 anos já nos conhecemos e naquela época trabalhava no Ministério da Educação. Também quero agradecer muito especialmente o professor Paulo Alcântara Gomes. Sem Paulo Alcântara nós não estaremos reunidos aqui antes. Paulo Alcântara foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior e mais antiga universidade brasileira. E quero agradecer, Paulo, o enorme trabalho que você teve com a sua equipe para nos ajudar. Finalmente, quero agradecer também o professor Garen Jacobs. Garen Jacobs é o chief executive officer da World Academy of Art and Science and the World University Consortium e é também o vice-presidente da Modern Southern Society em Pondicherry, na Índia. Obrigado ao Garen. Estamos juntos aqui hoje. Muito obrigado, Garen. Ok. Muito prazer. Eu desejo expressar um agradecimento muito especial ao MEC, à Unesco, à Fundação Sesguerril, à Academia Brasileira de Educação, à International Association of University Press, representada aqui pelo presidente Kaka Schengelha e Gerald Reisinger, e também à Academia Mundial e ao Consórcio Mundial das Universidades. Esse agradecimento é muito especial, realmente, porque sem essas pessoas, sem a nossa ilustre secretária, Clemy Silva, sem o apoio da equipe da Unesco em Brasília, principalmente a professora Maria René Caltero e a professora Alexandre Andrade, nós não tínhamos trazido todos esses ilustres visitantes que temos aqui hoje nessa reunião. E quero agradecer também à empresa Gaia e a todas as outras empresas que colaboraram para organizar esse local, esse local aqui importante, inclusive com a equipe de tradução simultânea, a qual eu agradeço aos sintérpretes de inglês, espanhol e português. Hoje eu quero lembrar que a professora Maria Helena Guimarães de Castro, e em um livro que lançou há poucos dias em Brasília, ela citou alguns dados do Censo Escolar do INEP em 2017. Breva informação, o Brasil tinha em 2017 57 milhões de estudantes, mais que a população da Argentina, do Chile, combinados. Esses 57 milhões, 8 milhões e meio estavam na educação infantil. 27,6 milhões de matrículas do ensino fundamental. 7,9 milhões de estudantes no ensino médio. 13,5 milhões de matrículas no ensino chamado de jovens e adultos. 1,5 milhões de alunos no ensino profissional. E 8 milhões de estudantes no ensino superior no Brasil. Esses números são impressionantes, sem dúvida. Mas, o livro também destaca. A cada 100 estudantes que ingressam no primeiro ano, apenas 76 concluem o ensino fundamental. E 59 concluem o ensino médio. Então, veja que há uma evasão enorme nesse nível de ensino. Na primeira série do ensino médio, mais de 25% dos alunos abandonam o curso. Ou, então, foram reprovados em 2016. Finalmente, temos 1,7 milhões de jovens, de 15 a 17 anos, que não estudam nem trabalham. A geração, nem nem. É um número impressionante também. Apenas 20% dos jovens de 15 a 24 anos frequentam o ensino superior. Então, apesar dos 8 milhões de alunos, nós deveríamos ter hoje 16 milhões. Então, há um déficit enorme no ensino superior no Brasil. É, em verdade, a grande maioria dos que terminam o ensino médio sai da escola despreparada para o mundo do trabalho. Então, essa reforma que vai começar a funcionar no ano que vem é muito importante para o nosso país. Portanto, há muito trabalho pela frente. Há muito trabalho no futuro. Por isso, devemos olhar com muita atenção à importância da educação no futuro. Não sei se o senhor sabe que a Academia Mundial de Arte e Ciência, que hoje tem a honra de presidir, foi fundada nos anos 60, por cientistas e intelectuais líderes como Robert Oppenheimer, Richie Calder, Joseph Wittman e outros, bem como Albert Einstein, que haviam trabalhado no desenvolvimento da energia atômica, mas que estavam preocupados com os continuados avanços da ciência e gostariam de ver esse avanço da ciência utilizado para o bem da humanidade. Os nossos fundadores também pensaram, naquela época, numa universidade global que envolvesse todos os países com professores e estudantes de diferentes países. Infelizmente, era uma ideia que não venceu naquela época. Hoje, com o avanço das comunicações, com a internet e com essa famosa quarta revolução industrial, nós teremos possibilidade de fazer isso. É o que buscamos que a nossa academia continue trabalhando. Há uma necessidade urgente de expandirmos o alcance e a acessibilidade e a qualidade da educação em todos os níveis. O modelo atual não é suficiente. Necessitamos de uma educação qualitativamente diferente. Um novo paradigma. necessitamos, portanto, de uma educação que valorize a pessoa tanto em que ensina como relacionar com outros, como novidades, indivíduos, grupos, sociedades e com a humanidade como um todo. E devemos todos trabalhar juntos. É o que buscamos, inclusive, ouvir dos expositores que vão nos falar nesses três dias. A World Academy of Art and Science vem buscando seu uso desde 2013, como mencionou o nosso anunciante, quando realizou a primeira conferência na Universidade de Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. prosseguir-se nessa jornada criando um consórcio mundial de universidades numa reunião na famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito. E prosseguir esse caminho realizando a segunda conferência internacional sobre o futuro da educação em Roma, o ano passado, em novembro, juntamente com a Universidade Roma 3, na Itália. Este ano, buscamos, nesta terceira conferência, a visão do Brasil e da América Latina. E em 2019, iremos à Sérbia para a quarta conferência. E em 2020, iremos para a Georgia para a quinta conferência, com o doutor Kaka, Xenguei, Guilherme Menloá e outros colegas da Calcus University, que nos brindam com suas presenças nesta conferência. Dois membros da Academia Mundial de Arte e Ciência, estão presentes nesta reunião. E damos aqui uma especial saudação a todos eles. E agradecemos a presença, como disse, do professor Geraldo Reisler, que é o secretário-geral da Associação Internacional de Direitores de Universidades, e a professora Martina Garch, que vem da Áustria, em particular, para estar lá nesta reunião. Queremos, pessoal, agradecer ao doutor Gary Jacobs, porque, graças a ele, mesmo lá, na Índia, apesar que ele andou esses últimos meses rodando o mundo, participando de várias conferências internacionais, e também expressamos nosso profundo reconhecimento ao valioso apoio que nos deu para a realização desta conferência no Brasil. Ele também vai dizer umas palavras no final desta sessão. Muito obrigado a todos, tenham uma boa reunião. Aplausos.